Música Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui no Programa da Informação Rigor. É muito bom para a sua companhia. Obrigado por você divulgar o nosso programa. E é interessante que a partir de agora, a sua organização tem, o nosso site, e se você quiser recomendar alguém o programa, quem não faz a questão da aula, você pode recomendar esse programa para alguém que não faz, tá bom? Eu queria dizer que a nossa, o nosso intuito, o nosso objetivo é passar um pouco para você de qualidade. Se você tem pagado alguma ajuda, olha, liga para a gente, a gente pode te ajudar. Eu queria hoje falar de um tema muito interessante. Você, desde que você nasce, você está recebendo uma programação. Verdade. Aliás, no índio materno, você já começa a receber as programações, né, dos seus pais, e assim vai. E é claro que, mesmo que nós nascemos, nós somos bombardeados pelo que é certo, pelo que é errado, pelo que é pobre, não pobre. E se você quiser, você não tem isso. As pessoas tendem, né, a fazer uma perfeição para as coisas. Olha, isso é certo, isso é errado. Isso é errado, isso é certo. E nós vamos entender. E quando, às vezes, eu acho que você foi criado, eu entendo, eu, nós, 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 já recebemos alguma informação, do tipo, assim, olha, se você não fizer isso, você, de repente, não vai para o céu, se você continuar fazendo isso, isso é ruim. As pessoas não vão te aceitar. Você, de repente, vai ficar sozinho, sozinha. Se você não fizer isso, você não vai ter sucesso na vida. Você, é, 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 ninguém vai gostar de você. Então, você tem que fazer isso. Mas você não pode fazer isso. Então, é, nós ficamos, né, muito preocupados, né? Porque é passado para nós muitas coisas terríveis. Olha, eu, de noite, quando o seu pai chegar, vou falar com o seu pai. Você sabe que foi isso? Ah, quando a sua mãe souber, eu não quero nem ver a sua, que você vai tomar. Você sabe que foi isso, que eu me lembro. Ah, eu vou falar com o seu pai. Eu não aguento mais você. Eu não sei o que em você tem que foi. Olha, quer saber de uma coisa? Isso dá vergonha. O que os outros vão falar da gente? O que os outros vão pensar da gente? Você sabe dessas coisas? Por que as comparações? Você viu o seu amigo? Você sabe que tem uma obra boa? Você criou esse lixo? Você vê seus primos? Você vê suas primas? Olha como eles são bem-vindos. Sabe o que eles nos ligaram? Eles são dedicados. Sabe essa comparação? Você fala que é digno. Já trouxe isso com o seu? É. É, com ele também. É, algumas coisas que... Olha, se você comer tudo, você é uma pessoa boazinha, bonitinha. Êêêê, festa! Se você não comer, que feio que você é. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, ou você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, porque você imagina. É interessante que o não, isso é para provar, uma criança até 37 anos, ela já escutou mais de 100 mil nãos, quer dizer, o não a gente já tem na vida. Por isso que eu digo, você que está aí, diga que sim, porque o não, é o que mais a gente tem na vida. Porque muita gente fala que você não é. Por isso que você fala, você que está aí, diga que sim, porque o não já mora com a gente. E aí, nós vamos crescendo, nós vamos crescendo. E de repente, muitas pessoas não conseguem fazer as coisas, porque ficam presas nesses nãos da vida, nessas coisas negativas. E eu vou me arriscar a dizer que, de repente, tem muita gente que tem fé no pior, fé no ruim. Será que você é uma pessoa que tem fé no pior, no ruim? Será? Vamos entender um pouco melhor isso. Vamos entender um pouco melhor isso. É claro que a fé no ruim, no pior, é a nossa crença que foi passada para a gente. E a gente tem isso como crença que tudo pode piorar, é verdade, tudo pode piorar. Mas existem pessoas que acreditam tanto nisso que não sabem que também tudo pode melhorar. Só acham que tudo pode piorar. Então, você fala para a pessoa, olha, tenta de novo a pessoa fazer, eu sei que não vai dar certo, porque eu vou... E a fé no pior. Olha, vamos fazer isso, mas será que eu faço? E a fé no pior. Aquelas pessoas que ficam se sentindo culpadas, sabe? O cocô do cavalo do bandido, você fala para a pessoa, mas você já passou. Isso você vai superar. Será que eu morrer? Será que passou? Ou seja, é a fé que você tem no pior. Você não consegue ver o melhor das coisas. Porque, na gente, tudo tem um lado positivo. Mesmo as coisas negativas, tem um lado positivo, um lado do aprendizado. Um lado que faz com que a gente tenha consciência. Se você não acredita, se você não acreditar que você pode mudar esse jogo, se você não acreditar que você é filho de Deus, você é filha de Deus, que você pode recomeçar, sabe? Você tem que ter esse pique de alma, eu vou superar esses meus problemas, essas minhas dificuldades. Porque tudo que acontece, porque tudo que acontece é para mim aprender, é para mim crescer. Se você não acreditar, se você não acreditar que você é filho de Deus, você vai ficar depressiva, depressivo, doente. Você não acredita no melhor, você tem fé no pior. Então, você acha que tudo é ruim. Você já levanta de manhã, na segunda-feira e diz, ah, você está com fé no pior. Vou encontrar meu chefe, aquela mala sem alça, saboada, assim, vai me falar um monte de coisa, eu já sei. Ele diz, você já tem fé no pior. Ah, eu vou encontrar com a minha mulher? A minha mulher fala, ela vai encobrar. Calma, você está com fé no pior. Aquele, meu marido, eu não acredito nele e diz, olha, não tem jeito. Eu acho que você está com fé no pior. Será que você não consegue ter fé no pior? Será que você consegue confiar em você? Será que você consegue, com essa fé no melhor, ter fé em você? Ou você vai continuar com essa fé no pior? A fé no pior é medo. A fé no pior é dúvida. A fé no pior é você não acreditar em você. É você não ter autoestima, não ter amor próprio. A fé no pior é você ficar constantemente iludido, iludida, achando que alguém vai te fazer feliz, que alguém tem uma obrigação de te fazer alguma coisa. Isso é a fé no pior. Não é a fé no melhor. A fé no melhor é quando você acredita em você. Quando você diz assim, eu sou filho de Deus, eu mereço o melhor na minha vida. E é claro que às vezes eu vou errar, mas eu tenho fé no melhor que tudo vai me curar. Eu pergunto para você, você vai ficar com essa fé no pior? Isso é até o pior é aquela hiena, né? Ó vida, tarde, ó céu, ó azar, nada dá certo. Tô cansado, tô cansado. A vida é uma melancolia. Eu nasci para sofrer. Eu sou um coitado, uma coitada. Meu Deus! Olha, coitada! Você tá com fé no pior. Sai desse pior. Você tá com umas crenças, né? Desde a infância. Você teve alguns exemplos do pior. É porque meu pai sofreu. Meu pai era alcoólatra. Ele me bateu. Mas isso já foi. Sai dessa crença do pior. Puxa, sabe? Entre na crença do melhor. E você pode. Você pode. Eu tenho certeza que você pode ter uma fé no melhor. Se eu falar pra você agora. Você é maravilhosa. Você é maravilhoso. Logo, logo. E na tua casa eu estou te inspirando. Que eu sou mesmo que eu tenho a fé no pior. Entende? Bem, fica aí. Nós vamos com os nossos patrocinadores. Tchau, tchau! Tá bom! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Amém. 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 Bem, nós estamos falando hoje que nós temos muita fé na piora. Então, não, não é mentira. Não há ninguém que Deus quiser. Uma criança vai estar certo com equidade, mas não sei não. Quer dizer, a negatividade já mora com a gente. E como eu falei, eu não sei o que é isso. Nós temos que ter fé no melhor. Que fé no melhor é a crença que as coisas vão ser modificadas sempre para o melhor. Mesmo que nós tenhamos muitas crenças negativas. Porque muitas vezes nós somos educados através do medo. Assim, o medo também que não faz as coisas. Porque tem medo, tem medo de errar. Por exemplo, é uma coisa que é um fator muito interessante. Muitas pessoas deixam de fazer as coisas com medo. Porque o medo paralisa. E nós, desde pequenos, recebemos essas crenças do medo. Se você não fizer isso, o papai do céu vai ligar. Se você fizer isso, você vai para o inferno. Vai para o mural. Vai para o fim. Tudo isso são crenças que foram passadas para nós. Então, essas crenças nós temos que soltá-las. Você tem que saber que a gente, com fé no melhor, e a gente colocando sempre os nossos objetivos, nós vamos devagarzinho conquistando-o. Claro que as dificuldades, elas vão acontecer. Mas as dificuldades, elas vêm exatamente para você exercitar os seus potenciais, para que a gente cresça em consciência. Mas, interessante, nós não estamos só aqui na vida, só para comer, dormir, fazer sexo, comprar propriedades, investir na donça, ou você que aposentou, você que está aposentado, não tem essa vida, essa vivinha padradinha. Não. Nós temos que exercitar os nossos potenciais, que estão muitas vezes atormentidos por nós. Esses potenciais, eles vêm para fora perante as nossas dificuldades, perante os nossos problemas. Então, por isso que a espiritualidade que Deus sempre diz que todo problema tem solução. E se ele não tem solução, se você acha que ele não tem solução, ele já está resolvido. Então, essas dificuldades, problemas, é para que a gente se movimente, no sentido que a gente ganhe consciência e possa ter um resultado através das nossas escolhas, baseadas nas nossas crenças, que entravam um resultado fantástico para você. E olha como é importante a nossa convivência. A nossa convivência é muito interessante, porque se você tem fé do pior, se aquela tua fé é uma fé do pior, uma coisa pesada, você acaba se tornando uma pessoa depressiva, uma pessoa negativa, e você, por você ser depressivo e negativo, você acaba influenciando as pessoas. As pessoas, com certeza, elas vão se afastar de você. Agora, e você pode estar certo que alguns espíritos estão nessa mesma sintonia que a sua, como o André Luiz fala, né, nos seus livros, que é o dignidade, ou seja, a conexão com os espíritos, a sintonia. E se você está com esses pensamentos do pior, até o pior, você não acredita em você, você não acredita que as coisas possam melhorar, o que acontece? Essa sintonia, você vai se sintonizar com espíritos medílculos, né, ou seja, espíritos que estão na mesma sintonia com você. Ou seja, que tenha fé negativo, aqueles espíritos, como você, se sentem coitadas, injustiçadas, em problemas. Imagina, você vai negociar de Jesus. O que você vai negociar de Jesus? Não está lá. Olha, bem-aventurados os aflitos que deles será o reino de Deus. Quando ele diz bem-aventurados os aflitos que deles será o reino de Deus, são aqueles aflitos que sabem sofrer. O que é saber sofrer? É saber tirar proveito deste aparente problema. Então, nós não podemos ter fé no pior, ou seja, acreditar que as coisas são ruins, porque não são. De onde entender o que não são? As coisas não são ruins. Olha o que é interessante. Sócrates dizia que nós temos um íntimo muito bom e que a nossa natureza íntima é boa. E nós, tudo o que nós fazemos, nós sempre fazemos baseado na nossa intimidade. Então, o nosso íntimo. Então, tudo o que eu faço, eu faço buscando o melhor. É claro que esse melhor, ele é muito garantido, e esse melhor depende de um integral da evolução. Então, vamos entender. Por exemplo, quando um homem, ele mata outro homem, ele acha que, através dessa agressividade que ele fez, ele está fazendo um bem. Porque o homem que ele matou, se não, ele não foi nele, se ele não matasse, ele se levou. Então, na cabeça desse homem, talvez ele está fazendo. Vamos entender. O bem para ele. Para nós, que estamos, de repente, em um outro lugar da evolução, a gente olha esse aspecto, medo de que seja mesmo uma defesa, você acha o seguinte, que, de repente, a agressividade não tem que ser o pai de uma agressividade. E, de repente, eu me lembro de tirar a vida de um bem, mais interessante. Então, ainda nós vamos com um outro patamar. Sabe que aquela pessoa que cometeu aquele ato, ela acha que foi um bem. Então, por isso que nós vemos aqui no programa que o bem é muito gerativo. Depende do quê? Porque eu gravo a informação que as pessoas estão, mas quando o mundo está cometendo algum ato, acha que está cometendo um ato baseado no seu íntimo. Ou seja, no bem, que a pessoa consegue enxergar no mesmo. Com esse motivo, tudo que nós fazemos, nós fazemos achando que é um bem. Só que depois a gente percebe que o resultado é um íntimo. E aí a gente toma consciência do erro. Então, pera o quê? Então, errado. Então, a nossa crença, ela não pode ser no pior, porque o pior não existe. O pior é o jeito de viver. E o pior, muitas vezes, esse bem, a gente pode chamar de bem menor, é o degrau de evolução que a pessoa está. Está muito interessante. Então, baseado nisso, que nós falamos, não existe, não pode ter até o pior, porque tudo está se modificando. Você não pode fechar a questão de ser assim. Não, eu sei que isso não vai acontecer. O que é isso que não vai acontecer? É lógico que, por exemplo, nós estamos nessa vida aqui e a vida tem um direcionamento nesse planeta. Tem um direcionamento. O direcionamento é a emoção. E nós vamos evoluir e todo mundo vai evoluir. E nós, na cena, nós somos perfeitivos. Ou seja, nós vamos ser perfeitos. Então, nós precisamos escolher o bem, o melhor. Nós precisamos ter a fé no bem. E o bem é o amor. É a reconciliação. É fazer o melhor que você puder. Então, é o contrário que você tem grau de evolução. Então, você precisa acreditar no quê? Você precisa acreditar no melhor. Você não pode ficar com a sua crença no negativo. E é claro que esse melhor, na medida que você vai evoluindo, esse melhor também vai evoluindo. Não é verdade? Porque aquela pessoa, por exemplo, uma pessoa muito materialista, ela acha que o melhor é ganhar dinheiro, é ficar com dinheiro. E você começa a evoluir, você vai evolucionar, é importante a sua crença. Você sabe que o dinheiro é importante, mas você não fica apegado nele. É simplesmente um órgão de, como se diz, de troca, um símbolo de troca, tão maravilhoso, tão excelente. Mas você sabe que nada é que você vai ter estudado. Tudo é transitório. Então, você começa a olhar o dinheiro, você começa a olhar as propriedades, tudo de uma outra forma. Então, você está evoluindo, você está progredindo, mas você continua tendo, vamos dizer, a tua fé no melhor, não o pior. Então, esse homem que é, claro, materialista, quer dizer, você não pode acreditar com a fé no pior? Não, não. Ele está com a fé no melhor dele, do que ele consegue enxergar hoje. Então, eu quero dizer só uma coisa. Naquilo que você consegue enxergar o que é o melhor, enxerga o que é o melhor. Não acredite no pior, não acredite na coisa ruim porque ela não existe. Só existe o que o melhor. E você que está escutando agora, eu quero que você descubra o seu melhor, as suas, os seus convites. Tá bom? Espero que você, a partir do outro, não tenha a crença no pior, e sim o melhor. Que esperança. Acredite no dia que se fala em Jesus. Tá bom, meu irmão? Olha, eu tenho que curar de hoje. Tá bom? Até uma próxima oportunidade. Tchau pra gente. E aí Tá bom, meu irmão. É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber... É preciso saber viver